João 8, 31 diz assim Disse Jesus aos judeus que criam nele Jesus disse pra quem? Pra quem creu nele? O que é que ele disse pra quem creu nele? Se permaneceres no meu ensino verdadeiramente sereis meus discípulos Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Ele falou isso pra quem? Pra quem creu nele? Ele não falou isso, ele não jogou isso ao vento Ele falou para os judeus que criam nele Pra aqueles que ouviram ele falar e criam nele Aleluia E ele disse, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles É o que muito crente responde hoje Os filhos de Abraão também responderam Eles disseram Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus em verdade, em verdade Eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado Ora, o escravo não permanece sempre em casa Mas o filho aí permanece para sempre E se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então irmãos Aqui já quebra um paradigma de que eu tenho que orar por libertação só para ímpio Libertação é para crente Para quem crê em Jesus O maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo O diabo já foi vencido na cruz O maior concorrente de Deus pela sua vida é você É a velha criatura que está aí dentro Que quer botar as manguinhas de fora Que está sempre querendo dominar você A alma ela fica no meio Ora ela serve a carne Ora ela serve o espírito E qual que ela serve? A que estiver mais alimentada A alma é o desejo, a vontade, a emoção Se a carne está mais alimentada A alma vai pender para a carne Se é o espírito que está mais alimentado A alma vai pender para o espírito Ela vai servir ao espírito Aleluia Espera aí pastor Então eu não posso ter prazer Não posso ter desejo Não posso ter vontade Pode irmão E deve Senão você não seria Seria um alienado Você não é um ser alienado Você é um ser criado por Deus Na tricotonia de Deus Espírito, alma e corpo Mas só que a alma é um pêndulo Ela fica no meio Ora ela pende para a carne Ora ela pende para o espírito E você é o único ser que tem Os dois códigos O código do céu e o código da terra Você tem os dois códigos Por quê? Porque Deus formou você do pó da terra E soprou o espírito em você Então você tem as duas naturezas Nós até cantamos na igreja Céus e terra Se encontram Alinhando Não cantamos? O seu plano Universo Estremece O leão Fugiu não Rugiu Não fugiu Porque ele está livre Aleluia Aleluia Glória a Deus A sua natureza Não é para ser escrava Irmãos Um leão que nasce Numa jaula Ali é o habitat natural dele? Claro que não Porque se fosse Ninguém fechava a jaula Ele pode ter nascido ali Mas ali não é o habitat natural dele Porque a sua natureza Não foi para ser escravo de nada Mas eu não sou escravo Não estou algemado Foi isso que os judeus falaram para Jesus Eles disseram A gente é descendente de Abraão E você está dizendo que Nós somos Vamos ser livres A gente nunca foi escravo de ninguém Jesus não estava se referindo De ele ser escravo de alguém Mas ele ser escravo dele mesmo Das suas vontades Das suas necessidades Dos seus desejos Ele era escravo dele mesmo A tramela da porta Fica pelo lado de dentro Meu amigo E se o Cristo vos libertar Verdadeiramente sereis livres Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Aleluia Então eu preciso entender Que Deus não responde necessidade Necessidade Deus supre Deus não responde ambição Ambição Deus abate Deus responde arrependimento E o homem Quanto mais fácil de se arrepender Quanto mais rápido ele se arrepende Mais rápido ele vai viver A liberdade em Cristo Deus pegou a chave Da liberdade E colocou na sua mão É você que decide A placa não está mais na grama Não pise na grama A placa está dentro de você Você olha para a grama E você decide Se você vai pisar na grama Ou não A liberdade está nas suas mãos Você decide até onde você vai em liberdade Agora não esqueça Que tudo que o homem semeia Isso ele sem fará Quem semeia na carne Na carne vai colher corrupção E quem semeia no espírito No espírito colherá a vida eterna Então quando eu ouço a Deus Eu não tenho que tentar trazer Deus Para o meu ambiente emocional e carnal Eu tenho que entrar no ambiente Que Deus falou comigo Amém irmãos? É no ambiente que Deus falou comigo Eu posso me emocionar Por isso na igreja A gente chora Dez minutos depois está rindo Daqui a pouco está chorando de novo Porque a alma Ela se emociona E glória a Deus por isso Você é quebrantado Que bom Que bom ser assim Você é uma pessoa fácil Não é? Quem falou que o homem não chora Eu só acredito que Deus só usa o homem chorão Obrigado pelo seu aleluia Então Esse lugar de liberdade É a presença de Deus Por isso que o Senhor diz Anda na minha presença E ser perfeito Porque o único lugar Que eu consigo ser perfeito É na presença de Deus Agora a presença de Deus À medida que eu vou Nutrindo ela na minha vida Vou buscando ao Senhor Vou tendo uma vida sadia Agora tem gente que pensa Que ele pronto Agora ele saiu da carne Passou para outra fase Mudou de fase Agora ele está no espírito Está no espírito Ele não brinca Ele não ri Porque é espírito Cara feia Não é sinônimo de santidade A maior espiritualidade de Cristo Está na sua humanidade Por isso O apóstolo Paulo Fala em Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Ele diz assim Eu desejo conhecê-lo Eu desejo conhecer A comunhão dos seus sofrimentos E o poder da sua ressurreição Paulo está dizendo Eu desejo conhecer o Jesus Filho da Maria O homem Mas eu também desejo conhecer Aquilo que ressuscitou E está sentado À destra de Deus Então pastor Como é que eu vou viver O Cristo vivo Vivendo a sua humanidade Como Jesus se comportou Como filho Como Jesus se comporta Como marido da igreja Como Jesus se comporta Como amigo Como Jesus se comportava Com recursos Como Jesus se comportava Ele deixou um modelo Tenho um modelo E ele é o meu modelo E se eu quero viver Na presença de Deus A presença de Deus Ela vai exigir Duas coisas de mim Irmãos Principalmente duas coisas Reverência E tempo de qualidade Então todo homem Que vai servir a Deus Ele precisa ter reverência Naquilo Agora isso não anula A sua humanidade Não neutraliza A sua humanidade Você é gente Amém irmão? Você é gente Então Ser gente não é pecado E se eu quero andar Na presença de Deus Eu também preciso De tempo de qualidade Eu dou tempo Para tudo Menos para o Senhor E quando eu falo Tempo para o Senhor Não é ir à igreja É tempo sozinho Só nós dois Contando para ele Que eu sou Do que eu gosto Porque quando a gente Veio do mundão Irmão Quem aqui é ex alguma coisa Todo mundo é ex alguma coisa Aqui irmão Mas eu não Eu nasci na igreja Ex religioso Então quando a gente Vem com uma carga genética Sabe uma carga De espiritualismo Ou uma carga De iniquidade E como é que a gente Agora começa a mudar Como é que eu vou mudar É na presença de Deus Por isso eu preciso Dar tempo de qualidade E ser sincero com ele E não Então irmãos Lembra quando ele Falou para Pedro Acho que é Lucas 19 Versículo alguma coisa Está na Bíblia Ele diz assim Pedro O diabo me pediu Para cirandar com você Para peneirar você O diabo me falou Para peneirar você E Quando tu te E eu vou Orar por você Pedro Jesus não disse Eu vou impedir o diabo De fazer isso Não Ele não impede Não pastor Não Então Não Não impede O diabo me pediu Para peneirar você Pedro E eu vou Orar para que a tua fé Não desfaleça Jesus estava dizendo O seguinte Eu não vou te livrar disso Mas eu vou estar lá Com você Para que você Não desfaleça E quando tu te Converteres O que é que ele Diz para fazer Ajuda teus irmãos Qual é o extrato De uma pessoa Convertida para mim Quando ela está Ajudando seus irmãos O diabo me pediu Para peneirar você E eu vou Orar para que a tua fé Não desfaleça Agora essa palavra Peneirar Ela vem da palavra Siniaso É a palavra original No grego Siniaso O que quer dizer Provar a fé De alguém Até levar Em última instância Até a morte Então em outras palavras Jesus estava dizendo Pedro O diabo me pediu Para levar você Até perto da morte Mas eu vou orar por ti Fica tranquilo E quando tu vencer isso Tu ajuda os teus irmãos Tu ajuda os teus irmãos Pedro Agora tem que ter um cuidado Para ajudar os irmãos Por quê? Porque o melhor lugar De esconder os nossos problemas É no problema dos outros A gente ajuda todo mundo Para esconder a nossa dificuldade Então a gente ajuda A resolver o problema De todos E nós estamos Cheio de problema E é a forma Da gente Tirar os nossos Do foco Isso também é perigoso Por isso que a gente Tem que estar na presença De Deus irmãos Não tem como Então Pastor Se eu fosse me dar Um conselho Qual o que o senhor diria? Eu diria duas coisas Respeite os processos De Deus E respeite a diferença Das pessoas Respeite os processos De Deus Primeira erva Depois a espiga E por último O grão cheio na espiga Jesus é o caminho A verdade e a vida O lugar santo O ato O lugar santo E o santo dos santos Primeiro 30 sementes Depois 60 Depois 100 Respeite as fases De Deus na sua vida E a segunda coisa Respeite a diferença Dos homens Amém? Por isso que a igreja É feita de pedra Não é feita de tijolos Por isso que ele diz Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Chamou Pedro de Petros Pedrinha A igreja não é feita De tijolo Porque tijolo É tudo do mesmo naipe E aqui não Pedra diferente Estou vendo pedra bicuda Aqui, pedra redonda Estou vendo pedra quadrada Aqui também tem As pedras quadradas Tem umas pedras ásperas Uau As pedras cabreiras Lascadas Você vai pegar nela Se enche a mão de farpa Mas ela é feita de pedra E como é que faz Uma parede de pedra Um altar de pedra A Bíblia diz Está na Bíblia Que quando você ia fazer Um altar de pedra Você não podia fazer Barulho com o martelo O senhor disse Você lavra a pedra Na pedreira e traz Porque Deus trabalha assim Você pensa que Deus Não está trabalhando Porque Ele não fala com você Aí você fica assim Deus não está falando mais comigo Deus não tem que falar Toda hora Se Ele falou uma vez E você não fez aquilo Que Ele falou Ele não vai falar de novo Ele só vai falar de novo Quando você cumprir O que Ele já disse Pegou? Então é isso aí irmãos A igreja é feita de pedra E aí quando chega Uma pedra meia redonda Meia quadrada Você que está Mais tempo na casa Aí você vai dar Uma dobradinha E vai encaixar juntinho Amém? E Deus escondeu A eternidade em você Meu irmão Você está procurando Coisa aqui fora Que você já tem Você está procurando Coisa aqui fora Que você já tem Tudo que você vai ser Vai ter e vai fazer Já está com você É do caráter De Deus esconder Coisas preciosas É verdade Por isso que a revelação É uma coisa escondida Onde é que Deus Escondeu o petróleo? A prata O ouro O bronze As pedras preciosas O diamante Deus escondeu aonde? Na terra Tudo que é de material Que tem valor Deus escondeu na terra E tudo que é de espiritual Que tem valor Deus escondeu no homem Por isso que em Lucas Capítulo 17 Versículo 20 e 21 Jesus disse assim Com todas as letras Com clareza Ele disse Muitos dirão O reino dos céus Está aqui O reino dos céus Está ali Jesus disse Não acreditem Porque o reino dos céus Está dentro De vós O petróleo Para você achar Você tem que garimpar O ouro Para você achar Você tem que garimpar E as coisas espirituais Você tem que garimpar O problema é que você está Garimpando no outro Está garimpando na denominação No pregador Você tem que garimpar É dentro de você Você tem que procurar É aí dentro Está aí dentro já Você é o cara Mano Jesus colocou tudo Aí dentro É mas por que Deus usa mais Aquele do que o outro Porque Deus não tem Filhos prediletos Mas Ele tem Filhos dedicados Pessoas que se dedicam mais Vão encontrar mais Amém irmãos Está aí dentro Oh meu Deus Lucas não Eclesiastes capítulo 3 Versículo 11 A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade No coração do homem Você está querendo morrer Para ir para a eternidade Se você já carrega ela Aí dentro Bota aqui Eclesiastes Vai me ajudar aí Alexandre Então vamos lá Alexandre Vamos ver se tu é bom Membro de Bíblia Capítulo 3 Versículo 11 De Eclesiastes Não leu a Bíblia Olha ali Não leu a Bíblia Tudo fez formoso Em seu tempo Também pôs o mundo No coração deles Sei que o homem Possa descobrir A obra que Deus fez Desde o princípio Até o fim Essa tradução aí Não é boa Não gosto dela Já pedi para tirar Duzentas vezes Essa tradução Revista e corrigida Não Vocês tem que ir atrás Da tradução Da minha Bíblia Que essa aqui é original Da contemporânea Como tu comprou A Bíblia Não compra Revista corrigida Não Tradução Ele diz Rouba um monte De palavras Compra contemporânea A Bíblia diz Que Deus colocou A eternidade No coração do homem Não é o mundo É a eternidade Então A eternidade está onde? Está no coração do homem Você está procurando A eternidade Você quer ir para a eternidade Você já carrega ela Já está aí dentro de você Você está procurando Vislumbrando um lugar Que já tem dentro Amém? Então Ele escondeu Tudo que é material precioso Está na terra E tudo que é espiritual precioso Está no homem Só que o homem precisa encontrar E Jesus falou Pedro O diabo me pediu Para peneirar você Para levar você Até uma condição De morte Mas eu vou orar por você Para que a tua feira não desfaleça E quando tu te converter Eles ajudam teu irmão Qual é o objetivo De a gente se converter irmão? É ajudar É servir É estender a mão Minha pergunta sempre foi Deus Por que você criou o homem? Existem muitas respostas Ah ele criou o homem Para louvor da sua glória Ok Ele falou Mas façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Então ele estava dizendo o seguinte Eu vou fazer um ser Que ele vai se assemelhar A mim mesmo Eu vou fazer um ser Para que ele me represente No ambiente que ele está Enquanto a terra Anuncia o que eu faço Porque os céus Proclamam a glória de Deus O firmamento Anuncia as obras As suas mãos Salmo 19 Diz isso Salmo 19 Diz isso Que os céus Proclamam a glória de Deus E o firmamento Anuncia as obras Ou seja Tudo que Deus criou Tudo que Deus criou Anuncia o que ele faz Mas o homem Não anuncia o que Deus faz Anuncia quem Deus é Mas a gente continua dizendo A gente ainda quer atrair As pessoas por aquilo Que Deus faz Deus vem porque Deus vai te dar vitória Deus vai fazer Deus vai fazer Mas as pessoas Tem que ser atraídas Por aquilo que elas Vêm de Deus em você Amém irmãos Eu nasci para representar O que Deus é E não o que Deus faz Embora que eu gosto De vê-lo fazendo Embora eu quero Que Deus faça Através de mim Amém Uma pequena introdução Para a gente entender A liberdade Não negocie A sua liberdade Se eu fosse colocar Um tema Nessa mensagem de hoje Eu diria para você Com todas as letras Não negocie Com pequenas concessões A sua liberdade Não negocie A sua liberdade Deus te chamou A liberdade Agora como é que Deus me liberta? Quando eu reconheço Que eu preciso disso Deus não pode tocar Num homem orgulhoso Por isso que o orgulho Deus abate Ele abate o orgulho Mas não restaura o homem A humildade não A humildade Ele exalta a humildade E restaura o humilde Por isso que o orgulho Deus abate Por quê? Porque o homem Que anda em orgulho Ele anda em injustiça própria E a justiça própria Ela é argumentadora Irmãos Ela tem sempre um argumento Para se defender Para se defender de Deus A gente é bom de argumento Agora eu já falei isso E repito Quem é bom de argumento É ruim de arrependimento E Deus não pode tocar em alguém Para transformar Se essa pessoa Não se arrepender E não tiver um coração Quebrantado e contrito Enquanto Isaías não disse Eu sou homem de lábios impuros O anjo não tocou No lábio dele A hora que ele reconheceu E disse Eu sou homem de lábios impuros O anjo foi Em Isaías capítulo 6 Pegou uma brasa viva No altar E tocou No lábio de Isaías Por que que o anjo tocou? Porque ele reconheceu Por que que Se eu posso perguntar Para você Quem pecou mais Davi ou Saul? É claro que foi Davi Davi dormiu Com a mulher do cara Mandou matar o cara E escondeu o corpo ainda Para ninguém saber Que foi ele E se comportou Como se nada Tivesse feito Se você for analisar Você vai perceber Que Davi pecou muito mais Mas qual era a diferença De Saul e Davi? É que Saul Argumentava muito Não, eu fiz isso Por causa daquilo Davi não tinha argumento Ele diz Eu pequei Eu pequei Eu sou miserável Acabei com a minha vida E vou morrer E Deus diz Calma rapaz Você não vai morrer não Fica tranquilo Mas a espada Não vai se apartar Da sua casa Ou seja Eu te perdoo Mas as consequências Elas são Elas são vertentes Porque Deus liberta você Da culpa Não da consequência Amém? Não da consequência A gente é perdoado Jesus foi para o culto Jesus me perdoou Perdoou Glória a Deus Mas a colheita vem Uma hora chega o boleto Por quê? Porque tudo que o homem semeia Isso ele Se fará Então Satanás pode tirar você Da liberdade Não Não pode Mas ele Como o diabo Não pode me tirar Da liberdade Ele vai tentar Negociar Essa liberdade Com você Ele vai criar Pequenas concessões Para você ir Abrindo mão O que é que tem? Isso aqui pode O que é que tem? Isso aqui não tem problema Todo mundo faz Está todo mundo aí Vivendo São as pequenas Concessões Que a gente vai abrindo As pequenas concessões Coisinhas básicas Você não tropeça Em árvore Você tropeça Em toquinho Você não tropeça Em montanha Você tropeça Em pedrinhas Coisas pequenas Que a gente Não valoriza E que a gente Ignora Como se elas Não tivessem Valor Né? Sobre a gente No quesito Pecado No tocante Do pecado Está me entendendo? Então Tem coisinhas Pequenas concessões Que a gente vai abrindo E a gente vai abrindo Irmãos E vai abrindo Porque o que é que tem? Não é? Quando eu me casei Eu casei com a Iracia A gente A gente era do mundão Irmão Era droga Sex E rock and roll Era zoeira Direto Popetinha Poperon Lembrou, né? Lembrou Te peguei Lembrou agora Meu filho Então a gente Era da zoeira Nós estava toda Bailhão direto Festa Zoeira Cervejada Tomava uísque No gargalo Quando a gente Aceitou Jesus Eu parei tudo Eu não sabia O que que eu podia O que que eu não podia Sabe o que eu fiz? Eu fiz um corte E com o passar dos anos Eu fui me permitindo Fazer alguma coisa Que eu me sentia livre Para fazer E eu estou falando Em todas as áreas Da vida Na área financeira Eu não me dava os direitos Como que eu posso Comprar uma camisa Para mim Eu não posso Eu tenho que ajudar as pessoas Como que eu posso Gastar esse dinheiro Não posso Então tudo Para mim Era pecado Por que? Porque o que que eu fiz? Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha certeza Das coisas E aí Para ajudar Eu estou falando De 27 anos atrás Para ajudar A gente ia na igreja Tinha uns irmãos lá Que Tinha uns irmãos Que grudou Nas minhas correntes de ouro E disse O diabo está aí Eu tinha medo do diabo Peguei as correntes E arranquei tudo Então tudo Que era Era perigoso Foi uma irmã Na nossa casa Irmão Tinha aquele boneco Fofão Lembra do boneco Fofão? Quem lembra? Do fofão? Ela olhou para mim Para o boneco Eu duas semanas Na igreja Ela disse Que lugar pesado Entrou na minha casa Que pesado Eu disse É? É? E ela olhou Para o fofão Da minha filha Ela disse Tem um demônio Nesse boneco A minha filha grudou O fofão Disse Filha Tem um diabo Aí Vamos matar E eu Sem sabedoria Ela disse Queima Pastor Queima Queima Eu disse Queima Queima o fofão Eu disse Mas irmã Será que tem demônio? Tem demônio? Olha que bicho feio Eu disse Minha irmã Se todo feio Tivesse demônio Eu estava perdido Será que ele não é só feio? Tem demônio? Aí a gente tacou fogo Era de borracha Não pegava fogo Ela disse Viu? Não queima Aí eu digo Tá Com medo Ela foi embora Da minha casa Ungiu tudo Eu andava assim Dentro de casa De madrugada Eu tinha medo De acordar Aí no banheiro Porque Estava tudo ungido E eu ficava olhando Assim Três semanas depois Eu encontrei a irmã Na rua fumando Aí eu disse Meu Deus É a missionária Hollywood Pensei Ah a missionária Sousa Cruz E essas coisas Me deixavam Confusos Porque as pessoas Falavam muitas coisas Que elas mesmo Não viviam Sabe para onde eu fui Irmão? Fui para a Bíblia Eu fui buscar um Senhor Eu entrei no meu quarto Fui buscar Deus E comecei a olhar Para a vida De alguns homens E algumas mulheres Eu disse Cara Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero seguir alguém Eu quero estar perto De alguém Que fecha minha boca Sem precisar Abrir a dele Eu quero olhar Para a conduta De alguém Sabe Então tudo era pecado Tudo era do diabo Irmão Mickey Aquela Mickey Aquela O fofão A Minnie Eu queimei tudo Quem já queimou? Fala para mim Já queimou os ursinhos? Já queimou em casa? Quadro Eu tinha um quadro Do Che Guevara De Conchinha Que ganhei de presente Che Guevara É o demônio É o diabo É Isso não era muito mentira Mas Meu Deus Uma obra-prima Uma obra de arte Então tudo era do diabo Sabe o que eu aprendi Irmãos? Tudo era do diabo Hoje é a mesma coisa A pessoa vê Um jovem Com um celular E diz Oh viu Estão perdidos Esse mundo está perdido No celular Irmão Caim Não tinha iPhone E matou seu irmão A maldade não está Nas coisas Irmãos Está nas pessoas Então quando eu aceitei Jesus Eu fui lá E cortei tudo Eu não tinha certeza Até sexo A gente não sabia Como é que fazia mais Porque a gente Vem do mundo Ripa na chulipa Meu filho E a gente não sabia Como é que fazia Essas coisas Porque Agora o que é que pode O que é que não pode A gente foi Paramos tudo Quase que a gente Ora e Oh Deus A gente vai ter que fazer Amor agora Ajuda a gente Era mais ou menos isso À medida que a gente Foi acordando E nos senhores Sendo livre Que aquilo não trazia Peso para o coração Da gente Aí será Amor Que pode beijar Pode Será que Pode botar a mão Aqui Pode Bota a mão Pode Aleluia Oh aleluia Por que você está Falando isso Porque é a prisão De muita gente Irmãos Irmãos A religião É o meio frustrado De tentar explicar O amor de Cristo A religião Ela penetra Na vida das pessoas E na mente das pessoas E aprisiona Hoje eu vou te falar Uma coisa Eu vou ser sincero Para você Eu gasto mais energia Para libertar Pastor E crente Do que ímpio Porque o ímpio Me ouve na rua Ele chora Quando me vê Me abraça Oh pastor Ele chora Fica com vergonha O crente não Quem fala mal Quem fala mal da gente Na internet É os crentes Que ainda estão Presos Nas suas Nas suas coisas Nas suas esquisitices Então eu vim aqui Hoje com uma palavra Para libertar A gente Irmãos Libertar O nosso coração Entendeu A gente Até na hora De ir no banheiro Fazer xe A gente não sabia Se podia pegar na mão Se não podia Verdade irmãos Eu estou falando De 27 anos atrás Não tinha internet Não tinha tantas informações Não tinha televisão Quem tinha televisão Eu fiquei uns 3 anos Assim que você perguntasse Qualquer coisa Para mim Eu não sabia A copa de 98 Eu não assistia um jogo Porque era pecado Foi bom que perdeu Eu não perdi muita coisa Mas Você está me entendendo Porque tudo era do diabo E a gente foi dando Coisas para o diabo Irmão Todo lugar Que o diabo ocupa É o mesmo Que a igreja recusa Porque ela acha Que tudo é do diabo E quando as minhas meninas Chegaram na igreja Que o pastor olhava E dizia Cortasse o cabelo Das tuas filhas Eu digo Tem que cortar Não pode Pecado Na frente das meninas E a esposa Que você tem que santificar Tanto Tanto Aí eu santifiquei A minha esposa Tanto Que uma hora Que eu cheguei E disse Deus Agora pega para você Porque para mim Não dá mais Pega para você Agora Deus Porque não tem mais Onde santificar E aí irmãos A gente foi buscar Deus Foi orar Foi jejuar Foi dizer Na intimidade Senhor O que realmente Provem de ti O que realmente É liberdade Senhor O que realmente É liberdade O Senhor disse para mim Satanás Ele não pode Tirar tua liberdade Mas ele vai tentar Negociar Com ela E aí eu queria Que você abrisse Gênesis capítulo 5 Êxodo perdão Êxodo capítulo 5 Glória a Deus Êxodo capítulo Não É Êxodo capítulo 5 Diz assim Depois foram Moisés E Arão E disseram a faraó Assim diz o Senhor O Deus de Israel Deixa ir o meu povo Para que me celebre Uma festa No deserto Uma O que é que Deus queria Uma Uma festa Mas faraó Respondeu Quem é o Senhor Para que ouça Sua voz E deixe Israel Não conheça o Senhor Nem tampouco Deixarei Israel Para aqui Aí foi onde faraó Se deu mal E foi o próprio Deus Que gerou esse sentimento Em faraó Deus queria tirar o povo É meu povo Ele disse Deixa o meu povo Ele estava servindo a quem A faraó Mas era o povo de Deus Ou seja A faraó O povo está aí Escravo seu Mas o povo é meu E Deus estava requerendo O seu povo Debaixo de um clamor Profético e apostólico Por liberdade Ou seja A faraó Esse povo está contigo Mas ele é meu São meus Amém irmãos Tua família hoje Alguns podem estar Debaixo da mão de faraó Ainda Mas é o povo de Deus E eu quero declarar Através da sua vida O povo de Deus Será liberto Das mãos de faraó Aí você diz Ah meus parentes Estão lá na mão de faraó Meus primos Estão lá na mão de faraó Meus tios Meus avós Meus pais Meus filhos Meu filho desviou Está na mão de faraó Mas ele é o povo De Deus ainda Amém O Senhor um dia Vai requerer E oxalá Deus use você Para isso Irmão Amém E Deus estava dizendo Faraó Não estou te pedindo Eu estou ordenando Deixa meu povo sair Para que eles vão Para o deserto E festejam Deixa o meu povo Ir para o deserto Para fazer A minha festa Então como homem Eu quero usar Esse lugar Como profeta Irmão Levanta a sua mão Assim em nome Do Senhor Jesus E diga Provoir para o deserto Para fazer a minha O que é que Deus queria no deserto Já viu como crente gosta de falar de deserto Como é que está irmão? Então um deserto E o que é que Deus pediu para fazer no deserto? Festa Então a minha pergunta é Quem te rouba a festa? É o deserto? Ou é faraó? Quem está te roubando da festa? O deserto? Não irmãos O deserto não te rouba da festa O deserto é lugar para conhecer a Deus E homem de Deus Não tem lugar melhor Para você ser discipulado Nos sinais Nas maravilhas Na presença de Deus Do que o seu próprio deserto Agora quando Deus te levar para o deserto Não olhe para o seu deserto Aleluia Olhe para Deus Deus diz Eu quero uma festa no deserto Aí você diz Que deserto? Festa? Não É porque você não leu a tradução da palavra festa ainda Quem tem strong aí Clica em festa Você vai ver A palavra festa no grego Ela significa Shagag Que quer dizer Realizar uma festa Realizar um festival Realizar uma festa da peregrinação Celebrar com dança Cambaleando e rodopiando Então deixa o menino rodar meu filho Está na Bíblia ué Não, mas na igreja não pode Claro que pode Claro que pode É festa O que é que eu tenho que fazer quando eu estou no deserto Desempregado Rodopia meu filho Dança Eu? É Dança Oxê Caramã da araia Não pastor Isso é meninice Penso o que você quiser Deus está dizendo Faz uma festa no deserto Está mal Está desempregado Não entra em depressão Faz festa Não era Capa nós Está gravando Não é meu filho Nós estamos ao vivo Na internet Por isso que o nome desse culto é Vem se tu for homem E traz um amigo A gente diz que é o culto do amigo Você traz um amigo Mas é Vem se tu for homem Está gravando Deixa eu falar aqui Para os beberrões Da antiguidade Lembra quando você dizia Vou tomar uma Para Bebe Bebe Está doido Está muito pesado Eu vou tomar uma Para esquecer Aí no outro dia Esquecia Aí deu certo Vou tomar de novo E bebia de novo E feliz E tomava um porre Toda semana Né Meu pai chegava Bêbado em casa Chapado Eu me lembro Eu era menino Eu, Lício, Júnior A minha mãe falava Ingrançava Ingrudava Ele dizia assim Sem condições de diálogo Ele dizia Eu me lembro Era menino Ele dizia assim Sem condições de diálogo Escreve aí Que eu leio amanhã É feia da mãe Ele falava Essas coisas Você acredita E a mãe brigava E xingava E avançava Ele dizia Let's go Do you speak English? Torta Torta, irmão Torta Esse dia Ele foi lá em casa Hoje ele Manguaça Hoje ele tem 76 Vai fazer 77 anos Em abril E eu converso Eu me lembro Eu me lembro Rapaz Que coisa terrível Que a gente fazia Que a gente fazia Ah meu Deus Teve ouviu Ouvindo Ouvindo E nem está No teu coração Quando eu te levar Para o deserto Você não vai depender Mais do teu salário Você não vai depender de mais nada, você vai depender de mim a água vai estar lá, o maná vai estar lá, a roupa cresce junto, o sapato cresce junto, você tem que depender de mim, aprender a depender de mim porque ninguém vai ser livre o suficiente enquanto não aprender a depender somente de Deus enquanto você depende do teu salário você sempre está trabalhando para um salário melhor glória a Deus, e por favor faça isso, não é errado o errado é quando você substitui a benção de Deus, pelo dinheiro que alguém pode te dar porque prosperidade não é ganhar 30 mil reais por mês prosperidade é ganhar milão e viver como quem ganha 30 isso é que é prosperidade prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada eu não tenho um carro importado mas eu não sinto falta dele estou legal mas estou aberto também se Deus quiser me dar ele vem aqui não é? não, estou orando para Deus me dar um carro importado a minha pergunta é você tem condição de manter? você sabe quanto é que custa o IPVA dele? você sabe quanto é que custa a manutenção dele? não, pastor não, pastor Deus não dá coisa para nos matar, irmão para nos roubar a benção amém? eu já vi, irmão, que compra o carro aí disse, rapaz, Deus me abençoou com esse carro uma benção de Deus tremei depois e disse, ei, pastor aquele carro, aquela desgraça vendi aquele miserável foi benção até para contar a benção de Deus a gente conta a vantagem irmãos, Deus te leva para o deserto eu vou te falar o deserto nunca te roubará a festa você pode estar no deserto e te festejar sabe quem é que te rouba a festa? é o diabo quem te rouba a festa? é o faraó que está impedindo você de ir para o deserto porque Deus te chamou para celebrar ele para estar com ele para não depender de nada nem de ninguém ser livre é isso amém, irmãos? isso é ser livre é você ir para o deserto quando você for para o deserto fique esperto Deus vai se revelar para você amém? momentos difíceis não te roubam a festa dificuldades não te roubam a festa nada pode te roubar a festa o que te rouba a festa é o faraó que está impedindo você de ir para o deserto salmo 63 abra sua bíblia comigo no salmo 63 deixa eu mostrar uma coisa para você linda oh meu Deus coisa boa salmo 63 olha aqui eu vou ler o cabeçado do salmo eu não leio muito não é o cabeçado porque as vezes está meio fora do do contexto mas o salmo 63 diz assim 63 um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá olha o que diz o salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá oh Deus tu és o meu Deus eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti o meu corpo te deseja muito e uma terra seca e cansada aonde não há água contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória porque o teu amor é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão eu te louvarei enquanto eu viver e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma se fartará como de tutano e de gordura a minha boca te louvará com alegres lábios na minha cama lembro-me de ti e medito em ti nas vigilias da noite porque tu tens sido o meu auxílio canto a ti na sombra das tuas asas um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá senhor a minha alma tem sede de ti ele disse aqui está seca mas eu tenho sede mesmo é de ti numa terra seca e cansada onde não há água mas a minha sede não é da terra não é da água é de ti a minha fome é de ti olha o que diz Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto esses 40 anos para te provar para te deixar ter fome para depois te dar um maná que tu ainda não conhece nem teus filhos conhecerão não conheceram para te saber que nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus olha o que diz Joséias capítulo 2 versículo 14 quando ele diz noiva minha eu te levarei para o deserto e falarei ao teu coração para que ele te leva para o deserto para falar com você para se revelar a você você está muito distraído com muita coisa o homem de Deus o deserto é necessário tem gente que não entende o deserto ele esperneia 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 quando não quer voltar para o Egito Canaã é para frente não é para trás irmão Canaã é para frente a razão da festa não são as circunstâncias a razão da festa é Jesus Cristo a terra pode estar seca o lugar pode estar mal pode estar tudo de boca a rota mas Jesus te chamou para o deserto para se revelar a você não tem como Deus me libertar se não me libertar de mim mesmo não tem como Deus me libertar se ele não tirar todos os estímulos externos que eu estou preso hoje eu glorifico a Deus porque eu fui um cara criado assim um pouco na casa do tio um pouco na casa do avô eu vivia dentro de uma mochila estudava de tarde a tarde meus avós faziam feira então eu vivia dormia um dia na casa do avô um dia na casa do tio um dia na casa da tia minha roupa estava sempre dentro de uma mochila eu acho que Deus já estava me preparando para esse tanto de viagem missionária porque eu aprendi a dar jeito nas coisas aprendi a arrumar a mala em cinco minutos aprendi a carregar a escova de dentro no bolso aprendi me dormo na rede um dia eu estou em alfavilha outro dia em alfavela um dia eu estou no palácio outro dia no barraco um dia eu durmo numa cama assim meu Deus que cama outro dia numa rede Deus me preparou para isso hoje eu entendo aquilo que eu achava que era uma luta que era uma prova que era uma carência emocional era um preparo de Deus para os dias de hoje irmãos sabe os preparos porque Deus me tornou um dependente dele dependente dele para viver para comer dependente dele para tudo eu e Eraci casamos a gente foi dormindo no sofá da casa da sogra a sogra dividiu a parede com uma cortina e a gente foi dormir lá e eu achava que luta que prova que desgraça mas era tudo um preparo de Deus a gente precisa aprender a celebrar o deserto amigo Deus está preparando você para algo Deus está preparando você para para se livrar de você para depender totalmente dele festa não tem a ver com a circunstância tem a ver com quem governa você se Deus disse a festa vai ser no deserto então vai ser no deserto se Deus diz a festa vai ser no palácio então vai ser no palácio não importa onde a festa importa quem fez a festa e quem está nela importa quem está com você nesse lugar irmãos quem está conduzindo você ali amém Deus gosta de festa quando você nasceu teve festa quando você se converteu a festa no céu diz a Bíblia tu és o motivo da festa então celebre irmãos celebre amigo celebre celebre a dificuldade celebre a carência Deus está preparando você e às vezes é necessário você está só às vezes é necessário Deus te levar para um canto para tratar de você para você ver que a culpa não é de ninguém é sua que o problema é você não é ninguém ah meu pai me abandonou minha mãe me abandonou irmão eu tenho todos os motivos do mundo para odiar meu pai eu tenho todos os motivos do mundo e eu odiei ele por um tempo mas não era ódio era amor porque eu não sabia como lidar com isso meu pai foi embora tinha 13 anos o Luiz tinha 10 o Júnior tinha 4 eu bem dizer criei meus dois irmãos eu que ia nas reuniões de escola levava no dentista levava para a creche então eu já cuido deles desde menino e estou cuidando até hoje mas hoje eles também cuidam de mim a gente foi criado assim em Natal na casa dos parentes sabe tinha os amigos secretos a gente ficava sentadinho no canto porque a gente não tinha dinheiro nós éramos os filhos da Roseli chegava na hora de sair vamos lá vamos no parque vamos isso nunca tinha lugar no carro para a gente então a gente tem toda sabe aquela a gente tem todo lugar para ficar amargurado até encontramos Jesus irmão e quando a gente encontrou Jesus a gente entendeu que Jesus estava nos preparando para não se ofender fácil para não se machucar fácil o cara para me ofender hoje ele precisa lutar o cara para me ofender ele precisa passar luta porque não é fácil me ofender não porque tem casca irmão tem casca então assim Deus preparou você para algo você tem que celebrar isso amém tem um ditado mundano aí que diz que o homem que não conquista nada até os 40 anos a probabilidade dele não ter nada na vida é muito grande poxa tem 40 50 anos não tem uma casa para morar pastor meu irmão eu fui ter uma casa para morar com 49 anos nunca tive nenhum carro no meu nome e o que eu tive lá atrás era mistério então as pessoas dizem é você tem que conquistar alguma coisa não irmão a tua vida com Deus não está na conquista está nas renúncias está naquilo que você abre mão para não perder Jesus perder o foco de Cristo amém pergunta para um filho de caminhoneiro o que é que ele quer ser ele quer ser caminhoneiro que nem o pai dele pergunta para um filho de um pintor ele quer pintar que nem o pai porque o pai é o herói a gente não tinha esse herói em casa então o herói era o avô eram os tios e aí agora para ver Deus como pai porque uma criança que é criada sem pai ela tem dificuldade de ver Deus como pai e uma criança que é criada sem pai ela tem dificuldade de proteção direção e limites a proteção minha era duas pistolas a minha direção era a noite anoitecia eu estava na rua parecia um vampiro anoitecia e assim já ficava toda preocupada eu já dava o meu jeito para sair a proteção a direção e limites quem é que tinha limites droga usava até acabar bebida até seca a garrafa passava dois três quatro o meu recorde é nove nove dias sem dormir e aí você vem para Jesus com essa carga toda aí você encontra alguém que te amou que te abraçou que te liberta e aí você vai ficar ô Jesus e aí o senhor sabe eu sou tão bom para o senhor eu sirvo o senhor mas eu estou tão triste meu passado é tão doído ei se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres aleluia aquele demônio que me atormentava ele já levou na cruz ele só precisa tirar agora é o prostituto de dentro que ele tirou ele precisa tirar o viciado que ele tirou ele precisa tirar o mau marido o mau filho o mau pai porque o demônio Jesus já levou na cruz agora aquele demônio não influencia mais agora como é que eu faço isso mudando o meu comportamento então agora não tem mais pancada na esposa agora é flores é amor é trato é cuidado e aquela mulher que você tratava como uma prostituta agora é a sua esposa é a doçura do seu coração e eu falo isso na frente do meu filho que está ali porque porque se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres sabe aquele homem que não sabia às vezes onde estavam os filhos com quem estavam agora celebra pastor mas foi para irmão para de olhar para trás para Jesus se você creu em Jesus um dia Jesus quer te tirar de dentro de você e te tornar uma nova criatura e com Jesus não tem reforma nem reparo é tem que nascer de novo aleluia aleluia e eu vou viver intensamente cada dia na presença de Deus por isso eu vou pregar todos os dias eu vou viajar até onde precisaria eu vou pregar de manhã de tarde de noite quantas vezes for preciso minha boca pode assar minha cabeça pode doer meu corpo pode reclamar mas eu sei quem eu tenho crido em nome de Jesus por favor eu vim aqui hoje dizer para você pare deserto é lugar de celebrar ah se eu soubesse isso há anos atrás ah se eu soubesse isso que Deus é meu pai eu não aprendi isso com ninguém cara eu aprendi com os meus pastores a ler a bíblia aprendi com os irmãos que passaram na minha vida a jejuar a ir no monte mas aprendi a ser homem sabe com quem com Jesus Jesus ele disse Luiz o teu pensamento vai mudar tuas palavras tuas palavras vai mudar tua conduta tua conduta vai estabelecer seu caráter deixa eu te falar uma coisa celebre celebre cada detalhe da sua vida é nessa festa Deus está contigo amém celebra a ti mesmo celebrar a mim mesmo é quando tu celebra a ti mesmo tu vai ter motivo de amar os outros porque você não deseja ser mais ninguém na vida você deseja ser somente você você não vai ter inveja do que os outros tem do que os outros fazem do que os outros são você não vai desejar a vida de ninguém você ama a sua quer saber de uma coisa você não nasceu na casa errada na família errada Deus não improvisou com você Deus planejou você ele elegeu você você nasceu no lugar certo no lugar certo na cidade certa na família certa pastor pastor mas eu sou fruto de estupro você nasceu no lugar certo pastor minha mãe ela 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 me teve de solteiro você nasceu na hora certa pastor minha mãe traiu meu pai e eu nasci você nasceu no lugar certo na hora certa enquanto você não celebrar a sua festa no deserto você não vai entender que da pedra pode sair água da nuvem pode descer pão ah você não vai ver coluna de fogo nem nuvem de glória aleluia parece que Deus está sempre devendo algo para você a impressão é que Deus está sempre devendo Deus errou comigo não ele não improvisa efésios 1 4 diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele amor Deus não improvisou com você você não é um experimento ei salmo 139 verso 16 diz que sobre mim ele escreveu no seu livro sem que nenhum dos meus dias existisse Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda sabe o que eu aprendo aqui Deus não errou quando fez você porque quando você só reclama só murmura você está dizendo que Deus errou aprenda a celebrar no deserto mostra para o diabo quem te levou para o deserto não foi o diabo sabe quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo e sabe por que levou Jesus para o deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo só vai para o deserto quem está cheio irmão quem está vazio está na igreja fazendo campanha para enriquecer mas quem está cheio está vivendo o seu deserto agora você decide se você quer 40 dias ou 40 anos o povo ficou 40 anos porque ficou dando voltas no deserto porque cada vez que faltava água murmurava cada vez que faltava o pão murmurava não tem pão não não tem pão não eles reclamavam não tinha água não tem água rodapia cheio não eles reclamavam e cada vez que eles murmuravam a murmuração é a mãe da ingratidão cada vez que eles murmuravam eles atrasavam mais um dia mais uma semana mais um mês a gratidão é a linguagem do seu coração meu amigo pastor mas é a luta fique aí não saia com as suas mãos no deserto deixe ele Deus disse deixe esse povo para vir fazer uma festa para mim amém celebra a ti mesmo tu és o motivo da festa tu és o motivo de Jesus ter descido e morrido por você amém Deus te ama como você é mas ele te ama tanto que não vai permitir que você permaneça como está ele vai transformar a sua vida aí faraó responde o que quem é esse Deus aí quem é esse Deus não sei quem é não sei quem é esse Deus por acaso por acaso esse Deus aí é alguém eu não conheço ele não vou deixar ninguém não e aí começa agora eu preciso da sua ajuda Alexandre bota aqui para mim ex do capítulo oito versículo vinte e cinco ex do capítulo oito versículo vinte e cinco e fica com a bíblia esperta aí ex do oito vinte e cinco só para todo mundo ver então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse vão oferecer sacrifício ao seu Deus mas não saia do país ou seja não vai muito longe a primeira proposta do diabo foi tudo bem eu deixo tá bom vocês estão insistindo tanto porque que ele deixou porque era praga irmão era uma atrás da outra você acha que eu estou com medo de eleição dia trinta meu Deus como é que vai ser meu irmão eu vou continuar sendo pastor e a igreja vai continuar sendo igreja aí tem um bando de crente dizendo Deus quer tratar da igreja irmão quem trata da igreja não é o ímpio sempre foi o crente a igreja sempre foi perseguida por causa da religião é a própria religião que ataca a igreja a primeira proposta do faraó foi tudo bem eu deixo vocês ir mas não vão muito longe não diabo vamos pra longe pra nunca mais ver o Egito de novo amém então cuidado já que o diabo não pode te tirar da paz ele não pode te tirar da celebração ele não pode te tirar da liberdade ele vai tentar negociar com você e a primeira proposta de satanás foi essa não saia pra longe não sai fora do país fica aqui deixa eu te falar uma coisa não diabo nós vamos pra longe nós não vamos ficar perto do Egito não pezinho na igreja não não nós vamos pra longe e a segunda proposta de satanás foi qual êxodo 8 28 disse faraó eu os deixarei ir oferece sacrifício ao senhor ao seu deus no deserto mas não se afastem muito e orem por mim também o faraó tá pedindo oração já você lembra de algum faraó que tá pedindo oração também lembrou a primeira proposta da realidade que nós lemos o primeiro capítulo de 8 25 foi sacrifica aqui mesmo nessa terra não vai não sai daqui irmão você não pode servir a deus no Egito por isso que no Egito Deus não derramou glória no Egito Deus derramou praga Deus só derramou glória depois que tirou o povo do Egito Deus não vai te abençoar no ambiente do diabo tá me entendendo então a primeira proposta de satanás foi fica no país fica aqui dentro não quer oferecer tudo bem eu deixo vocês oferecer mas aqui dentro não não faró nós não queremos aqui dentro nós temos que ir pro deserto a festa é no deserto senão fica fácil irmão a segunda qual foi a segunda foi essa tudo bem eu deixo vocês ir mas não vão pra longe já que vocês querem sair saia mas não saia pra longe fica aqui pertinho faz o seguinte ora por mim também me abençoa a segunda proposta foi vão mas não vão longe e a terceira êxodo 10 versículo 8 êxodo 10 versículo 8 eu tô pedindo pra ele colocar pra ficar mais fácil pra gente ver êxodo capítulo 10 versículo 8 então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó que lhes disse vão e prestem culto ao Senhor o seu Deus digam-me quem irá versículo 9 Moisés respondeu temos que levar todos os jovens e os velhos nossos filhos e filhas as nossas ovelhas e nossos bois porque vamos celebrar uma festa ao Senhor versículo 10 disse-lhes Faraó vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar-os ir com as mulheres e crianças é claro que vocês estão com más intenções a terceira proposta de Faraó foi tudo bem vocês vão mas não vão levar as mulheres nem as crianças não homem quando você sai do Egito tem que sair toda a sua casa você vai levar seus filhos você vai levar sua esposa você não vai deixar nada pra trás amém amém irmãos você pega essa palavra no seu espírito e a última proposta de Satanás foi Êxodo 10 versículo 24 ao 26 Êxodo 10 versículo 24 ao 26 Êxodo 10 versículo 24 versículo 24 ao 26 então Faraó mandou chamar a Moisés e disse vão prestem culto ao Senhor deixe somente as ovelhas e os bois as mulheres e as crianças podem ir mas Moisés mas Moisés mas Moisés contestou tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor além disso os nossos rebanhos também irão conosco nenhum casco de animal será deixado temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor o nosso Deus enquanto não chegarmos ao local não saberemos quais animais sacrificaremos você está vendo como é a proposta do diabo a primeira é sacrifica aqui mesmo a segunda é tudo bem eu deixo vocês ir mas não vão longe a terceira é tudo bem eu deixo vocês ir mas as esposas e os filhos não vão e a quarta é tudo bem podem levar as pessoas mas os animais e os rebanhos não vão e Faraó e Moisés não vai ficar nenhum casco de unha aqui para você e mais nós vamos levar o que é nosso e você ainda vai dar o que é seu você crê nessa palavra homem de Deus que você com a sua oração pode tirar tudo da mão do diabo pode tirar a sua família pode tirar seus bens eu quero declarar que todo o dinheiro que os seus antepassados gastaram com prostituição com engano com mentira com corrupção e hoje você vive na miséria por causa que os seus antepassados aplicaram mal os recursos e ficaram presos na mão do diabo eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou e entrou no inferno e tirou a chave da morte da mão do diabo assim será contigo quando eu e vocês fomos livres totalmente nós vamos entrar no inferno e requerer tudo de volta porque se nós somos geracionais nós podemos fazer isso demônio nós queremos tudo que a nossa família gastou contigo nós queremos tudo de volta nós somos remedores geracionais nós somos remedores geracionais nós vamos entrar e vamos tomar tudo que é teu tudo que é da nossa família a bíblia diz que Jesus ressuscitou e foi lá e tomou cativo o cativeiro amém nós vamos sair não vamos sacrificar no Egito vamos pra longe amém a minha família vai servir a Deus meus filhos vão servir a Deus meus netos vão servir a Deus meus bisnetos vão servir a Deus essa semana eu conversava com o pastor Vilmar Andretti aqui o pastor Vilmar trouxe uma palavra nós estávamos sentados conversando o pastor Vilmar disse Luiz estou com um projeto no meu coração de ir atrás dos netos bisnetos filhos de homens de Deus que já morreram que eu conheço alguns que estão aí pela rua perambulando desviados do Senhor eu vou atrás deles eu vou trazê-los de volta pra igreja os pais morreram fazendo a obra de Deus os avós morreram fazendo a obra de Deus e eles estão eu digo vamos vamos atrás deles cara me arrepiei quando ele falou assim uma unção ali no escritório me pegou disse Vilmar isso é de Deus demais assim será com a tua família querido amém toda a sua família na presença de Deus todos entregues ao Senhor amém quem irá contigo vai todo mundo vai todo mundo mas pra isso eu e você precisamos ser livres e precisamos celebrar a festa do Senhor no deserto pra poder falar o que Josué falou eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém irmãos eu não sei o que você passou na sua vida o que te trouxe pro Evangelho se foi fome se foi curiosidade se foi a presença de Deus se foi a necessidade no meu caso o que me trouxe foi o pecado eu não tinha nada pra entregar pra Jesus sabe o que eu entreguei o meu pecado disse Senhor eu quero sair das drogas eu não consigo eu quero me libertar do tráfico eu não consigo eu queria ser um marido melhor mas eu não sei como fazer eu não tive um bom exemplo me ajude eu queria ser um pai melhor pros meus filhos essas coisas irmãos eu participei de muitos cultos de homens muitos cultos de casais eu fui em muitos retiros de libertação um dos caras mais extraordinários nessa área o Cote no Brasil aqui um amigo meu me ajudou muito homens de Deus passaram na minha vida e viraram chaves mas eu vou te falar onde eu achei Jesus eu achei Jesus lá na minha casa no meu quarto eu construí um lugar pra ele me libertar de mim o lugar que eu sou mais confrontado no meu caráter é dentro da minha própria casa pregando diante dos meus filhos diante das minhas netas e permitindo que eles possam provar que aquilo que eu estou falando realmente é o que eu estou vivendo eu quero convidar você pra isso meu irmão você que é um homem de Deus uma mulher de Deus que tem uma mulher de Deus e se você não tem ainda Deus não te deu uma esposa Ele te deu uma mulher o trabalho de torná-la uma esposa é seu Deus não deu um marido pra ela deu um homem o trabalho de tornar você um marido é dela então deixa eu te falar você que está aqui nessa noite você que veio talvez trazido por um amigo você que nunca talvez você nunca confessou Jesus com a sua boca eu eu no dia primeiro de dezembro de 1995 vai fazer 27 anos dia primeiro de dezembro agora eu fui levado na casa da irmã Jacira aqui no Rio Pequeno uma casinha de oração tinha nove pessoas orando me levaram lá pra orar por mim porque eu estava drogado doente morrendo e aquela mulher começou a falar e chorar e sapatear e rodopiar casinha pequenininha umas coisinhas assim muito simples mas ali eu fui entender a primeira vez o que é fazer uma festa no deserto e ela começou a chorar e a gritar e a dizer eu estava te esperando eu estava te esperando e eu estava te esperando e eu olhava pra ver se era alguém que estava comigo e eu mal falava doente nove dias sem dormir foi o meu recorde e aquela mulher orou por mim eu fui curado eu fui curado comecei a falar normalmente e daquele dia em diante veio uma fome tão grande por Jesus peguei a minha bíblia fui ler me tranquei no quarto e eu li a bíblia toda em acho que dois pra três meses e eu não só li eu entendi historicamente profeticamente geograficamente e uma fome de Deus começou a surgir dentro de mim isso faz vinte e sete anos e eu comecei a perceber irmão a minha vida era chorar porque chorar é a oração que a sua alma não sabe fazer quando você não sabe fazer o que orar você chora porque você não sabe nem por onde começar é tanta coisa e eu comecei um trabalho de perdão com a minha esposa eu encontrava as pessoas na rua que eu tinha me relacionado com elas que eu tinha feito mal pra elas eu abraçava pedia perdão me perdoa estava tudo bem porque que houve não agora eu sou de Jesus eles achavam que eu estava doido minha família quis me internar achando que eu estava pirado por causa da palavra de Deus mas era uma fome tão gostosa por Jesus eu tinha achado algo Jesus me libertou e irmãos eu fui entender isso hoje meu trabalho é cuidar de pastor viajar ao Brasil tocar a vida de pastores e pastoras casais de sacerdotes homens e mulheres que Deus tem levantado nessa nação eu gostaria de orar com você principalmente você que que veio aqui hoje sendo cara eu estou nesse deserto eu só não consigo a festejar eu estou nesse deserto pastor Luiz eu só não consigo a festejar eu queria orar por você para que você encontrasse Jesus no deserto sai do seu lugar vem aqui na frente se você deseja fique de pé comigo por favor eu estou nesse deserto mas eu não consigo achar pastor o lugar de alegria de festa irmãos você sabia que o remédio mais vendido no Brasil desde 2016 é o Rivotril porque ele inibe as emoções ele inibe as emoções você precisa ser você se você tem problema você precisa falar com Deus sobre eles porque que eu não tenho alegria pastor as vezes eu entro em crise as vezes eu ligo para o Jacos as vezes é o Jacos que liga para mim hoje eu não estou bem Luiz pastor as vezes eu ligo para o Jacos Jacos ora por mim eu estou mal hoje eu só quero chorar não quero ver crente só quero ficar em Deus aí é interessante que eu entro para o quarto fico sozinho três dias depois nasce uma mensagem é das piores dores que nascem as músicas as músicas mais fluentes elas nascem dos momentos de solitude as pregações mais eloquentes da minha vida foram aquelas que nasceram no deserto num momento difícil que ninguém podia fazer nada eu já tive momentos difíceis irmãos pela falta do dinheiro pela falta de amor eu já tive momentos difíceis pela carência pela necessidade pela sabe assim me sentia um inútil eu encasquetava que ninguém gostava de mim eu encasquetava que meu pai foi embora e a culpa era minha porque se ele não suportava os filhos talvez mentira era tudo mentira do diabo meu pai nos ama hoje é um amigão eu encasquetava eu tinha sentimentos assim de ira de rebeldia as minhas reações de rebeldia de fazer mal para os outros de brigar de brigar com todo mundo de sair no braço com todo mundo era só uma explosão quando eu achei Jesus cara sério hoje as minhas guerras não são por falta de dinheiro não são por falta de reconhecimento de um minhas reações tem cinco milhões de seguidores na internet as pessoas ligam para cá oferecendo dinheiro para a gente pregar sento com homens famosos com autoridades espirituais converso com meu presidente quase todo dia então não é falta de reconhecimento de ninguém minhas guerras hoje são outras você vai perceber uma coisa que elas nunca vão acabar elas só vão mudar de foco porque eu já guerrei pelas minhas causas hoje eu estou guerreando por a causa de pessoas por dificuldade de pessoas e sabe que nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação a maioria das suas guerras é aqui irmão no campo da mente a maioria das suas guerras são no campo da mente então deixa eu te falar uma coisa querida no tempo certo Deus faz tudo perfeito nós temos experiências no nosso meio com nossos filhos com nossos casamentos nossos pastores às vezes é o Jacos que está em crise liga para mim ah Luiz pastor eu não sinto para nada mesmo eu não sou profeta coisa nenhuma eu não sei fazer nada eu não para Jacos às vezes é eu que ligo para ele Jacos estou mal e a gente já ri porque daqui a pouco vai ficar bem não sei eu não tenho remédio para isso o remédio é entrar no quarto e dizer Jesus eu quero fazer uma festa para você eu não estou legal mas eu vou cantar Jesus eu não estou legal mas eu vou dizer que eu te amo Jesus eu vou rodopiar aqui agora segura aí a maioria das guerras é aqui irmãos nós temos vivido isso na igreja nós temos vivido isso nos nossos projetos sociais nós temos vivido isso nas nações nós temos vivido isso então você não está não eu não estou A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele filme eu chorei tanto Quando eu vi a primeira vez Porque eu sou aquele cara da dancinha Eu aprendi a vencer E a superar trancado num quarto E dizendo Deus eu vou botar um som aqui Eu vou dançar pra você agora Senhor eu já enchi a cara muitas vezes Pra não encarar minha vida de frente Porque eu não tinha coragem De enfrentar a família Enfrentar a esposa Enfrentar contas, dívidas Enfrentar pessoas que queriam me matar E eu bebia pra poder encarar a vida Eu não sabia se eu ia voltar vivo pra casa Hoje não Deus Eu vou ficar aqui com o Senhor Eu vou beber do teu espírito E eu vou beber do teu espírito E eu vou fazer a dancinha Quando eu vi aquele filme A primeira vez que eles ficam dançando assim Cara eu disse Cara esse cara sou eu aí Eu fiz a dancinha E o filme não tinha sido lançado ainda O filme não tinha sido lançado Alex E eu já tava fazendo a dancinha com o meu Senhor Então se prepara cara E o pastor vai dar um conselho pra você Você vai dizer Esse pastor é maluco Mas eu prefiro ser um louco Que você tem que parar ele Do que ser um tolo Que você tem que ter empurrando ele Chega em casa Não descarrega teu veneno em ninguém não Fecha teu quarto Entra no teu quarto Fecha tua porta Põe uma música Começa a falar com Deus E começa a dançar Rodopia Faz uma festa Diz assim Eu vou dançar pra você agora Só eu Ele fala Pastor que doideira Experimenta pra você ver Depois você me conta Se não vai vir um gozo De paz e alegria No teu espírito Rodopia Pula pra cá Dois pra cá E dois pra lá Chama ele pra dançar A Bíblia diz que a noiva Se alega na dança Amém Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Eu queria pedir a ajuda Dos pastores aqui Que orassem por esses irmãos Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos orar Por esse tempo Senhor Por essa carga Que o Senhor está despejando Na vida dos teus filhos Pai Eu quero orar Pra que a tua graça Reine sobre a vida De cada um que está aqui Meu Pai Eu quero orar Senhor Pra que eles achem Esse lugar de alegria Esse lugar de celebrar Uma festa Quem me rouba a festa Não é o deserto É faraó Faraó que é o ladrão Da festa O deserto não Senhor O deserto é o ambiente Da festa O deserto é o ambiente Da festa Senhor Por isso nós queremos Dançar no deserto Fazer uma festa Pro Senhor No meio do deserto Porque só quem tem poder Pra me levar Pro deserto É o Senhor Só quem tem poder Pra permitir Que eu viva isso É o Senhor Sim Sim Nós declaramos Um tempo novo Sobre a sua vida Em nome de Jesus Um tempo novo Senhor Sobre a sua vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aplauda o Senhor Bem forte Glória a Deus